Tô esperando o seu posicionamento seu Tentando aliviar a agonia do meu peito Só pra completar o que um dia prometeu E logo, logo se esqueceu Eu quero expressar a cara que eu vou fazer Talvez o final não seja algo tão bom assim Mas quem no final já não termina de mal E recomeça do fim Tô falando em esquecer Eu tô sonhando em compreender Eu tô tentando, tentar, tô desejando Eu tento entender, mas que cupido vacilão Me fez você, fonte de toda ilusão Me fez querer, reconquistar toda paixão E de uma vez, ser o normal só Mas quero bem mais que nossos planos e projetos Quero entender qual é a chave do sucesso E de uma vez, ganhar de ver seu coração Mas vai ficar marcado aqui dentro do meu peito O dia que o sujeito que se sentia um pãozão Se fez cair dentro de uma tentação Tô sonhando em te encontrar Eu tô falando em superar Eu tô tentando, só tentar Eu tô esperando Eu tô esperando Qualquer dia te achar Pra que talvez A gente só precise olhar E ver um no outro O futuro vem feliz 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 O futuro vem feliz